Pelas águas de Londres, Amsterdã e outras áreas geladas no inverno, mais uma novidade tem se mostrado ao menos curiosa para os que estão na orla. É o Hot Tub, criado pela empresa Hot Tub de Roterdã, sendo nada menos que uma banheira de hidromassagem flutuante e motorizada, que mede 2,5 por 3,80. O brinquedinho vem fazendo sucesso e já está disponível para alugar em várias partes da cidade. Uma experiência curiosa com uma mistura de liberdade e relaxamento nessas movimentadas cidades. A motorização é elétrica e acomoda de seis a oito pessoas. O Hot Tub possui uma caldeira a lenha para aquecer a água dentro do espaço principal. A água pode atingir até 40 graus, temperatura perfeita para relaxar em um dia de frio. Está aí mais uma curiosa embarcação, que nesse caso ajuda a aquecer os dias gelados do inverno, até mesmo no nosso Mundo Mar. Música Programa Mundo Mar. Oferecimento Via Import TJ. Marina Verde Mar. Netuno Geradores. E Marina Pier 33.